Acabou. A gente vai. Acabou a gente. Vai ser só minha. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sei que você não é ruim. Desistir de desistir. É isso. É com suas. É a palavra. Que é ridículo. Que é certo, baby. Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi. Sempre de vestido pronta. E quando ela sai. Não importa pra onde vai. Sempre com o cartão do pai. Compra tudo e se distrai. Te vejo na minha. Vai ser só minha. E você? Está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Vai ser só minha. Vai ser só minha. Vai ser só minha. Vai ser só minha. Não precisa. Vai ser só minha. E escutar tudo o que eu já sei. Pode decorar não é fácil. Eu não me faço. Egoísta assim. Eu não nego. Por isso existe em ti. Não entrego mais. Parece que só agora eu estou te vendo por inteiro. Amém. E que, como sempre. Quando você está. Oh, oh. Oh, oh. Lorde. Oh, oh. 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 Nem que é certo, baby Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido prata E quando ela sai, não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai, compra tudo e se destrai Te vejo na minha, vai ser só minha Fala tão sério, sério você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser você, aposto que eu mexo se você me quer